Eu tive a sorte e a oportunidade de conhecer e tomar contato com esse tema, que são os quatro pilares da educação, ser, fazer, conhecer e conviver, quando eu fui trabalhar na área de educação, através do relatório produzido pelo Unesco, que foca nos desafios da educação para o século XXI. Gerenciando bem os quatro pilares, e eles vão trabalhar todos interligados, você consegue otimizar resultados. Você conseguindo trabalhar numa abordagem focada, primeiro, você consegue gerenciar. O que significa gerenciar, então, os quatro pilares? Você poder identificar mais facilmente áreas que estão sendo mais demandadas pelo seu negócio. Então, você avalia resultados da sua empresa, resultados da sua equipe ou seus próprios resultados pessoais, sobre quatro óticas diferentes. Isso vai te ajudar a identificar mais facilmente aonde que está o gap, aonde que está a fonte do problema. Aí vai ficar mais fácil a gente trabalhar para desenvolver. Essa é a abordagem que eu trouxe para a minha empresa, e vou compartilhar essa abordagem, e vou sugerir que você também utilize, na sua empresa, no seu negócio e para a sua vida pessoal. Estou compartilhando o que eu realmente estou fazendo. Então, pequenas, médias, empresas, ONGs e todo tipo de trabalho em equipe, você vai conseguir organizar muito melhor, preparar as pessoas, gerenciar, liderar. Se você conseguir realmente focar em áreas específicas de cada pilar. Então, vamos falar um pouquinho de cada um dos pilares isoladamente. O pilar do conhecer está focado no desafio do século XXI, que é você gerenciar o que você vai estudar. Quantidade de áreas, quantidade de informação que você recebe e profundidade dessa informação. À medida que você escolher uma área para se aprofundar, você vai perder a abrangência de conhecimento. E à medida que você deixar de se aprofundar em alguma área, você vai ganhar essa abrangência. Agora, qual é o equilíbrio ideal? Então, para uma empresa existe esse equilíbrio ideal, pessoa por pessoa e no quadro como um todo, mas individualmente, por pessoa, também é muito importante que as pessoas consigam conviver muito bem com esse desafio para conseguir tanto se manter atualizado, se manter recebendo informações e estudando, mas também se aprofundar e ter tempo e ter interesse e desfrutar também do que é conhecimento profundo em algumas áreas. Você não vai poder ser especialista em todas as áreas, mas também você não pode morrer abraçado com aquele seu conhecimento sem se atualizar. Então, esse é o desafio. A gente sempre trabalhou e as empresas sempre conviveram com isso, mas é interessante, então, ter essa abordagem daquilo que é o pilar do conhecer, que diz exatamente isso. Então, por isso que eu gostei dessa abordagem, ela acaba se encaixando com muito do que a gente já fazia, muito do que eu já fazia com relação a gerenciamento de conhecimento, organização de portfólio, identificação daquilo que é relevante para você incluir no portfólio de treinamento, para você oferecer um novo treinamento para uma pessoa, para uma equipe, e buscar quais os níveis de treinamento e de conhecimento que são necessários para uma pessoa. Então, esse é o desafio. Eu gosto muito, então, desse pilar do conhecer e ele vai ser muito útil e a gente vai trabalhar ao longo dos próximos vídeos para detalhar um pouquinho mais, ver como que a gente pode tirar proveito e melhor gerenciar esse conhecimento. Então, a gente vai chamar da gerência do conhecimento. Eu trabalhei muitos anos numa área, numa multinacional, chamada Knowledge Management, que é justamente esse trabalho de gerenciamento do conhecimento. E o pilar do fazer? Esse também é muito importante porque aí você começa a ver a interligação entre os pilares. De que adianta você ter o máximo de experiência possível, conhecer assuntos profundamente se você não conseguir realizar algumas tarefas ou algumas coisas simples. Isso pode acontecer. Por outro lado, existem pessoas que são muito boas em executar e não têm o conhecimento teórico referente àquela tarefa. E algumas linhas, inclusive, de pensamento já estão dizendo que no futuro o diploma não vai ser importante, vai ser importante mais a habilidade da pessoa. Tudo isso está relacionado. Então, eu gosto de manter o pilar do conhecer porque justamente você vai precisar manter uma lista de conhecimentos teóricos. Aí, diploma ou não, vai ser uma questão da evolução do século XXI. Mas, fazer. Então, como que você consegue realizar um produto, por exemplo? Você precisa produzir e entregar um produto, entregar um projeto. Então, aqui entra, sim, todas as habilidades de gerência de projeto, gerência de realizações, conseguir entregar. Então, o fazer são todas essas habilidades. Impossível fazer qualquer que seja o trabalho sozinho. Pouquíssimas pessoas têm condições de fazer coisas sozinhas, mas quase que impossível ser, assim, 100% sozinho. Em algum momento, para realizar essas tarefas, as pessoas vão precisar exercitar a convivência. Aqui dentro, então, do pilar da convivência, vai existir todas as áreas de relacionamento, também já é bastante conhecido, de interpersonal skills, mas veja como é interessante você organizar. Então, você foca metodologias de execução e você foca conhecimentos específicos de convivência. E veja que o ser e o conviver também são separados. Porque a gente fala muito, né, no desenvolvimento de liderança, que o líder precisa, primeiro, se conhecer, saber quem ele é, para depois poder liderar e conviver com seus liderados. Então, a liderança faz parte do pilar da convivência, mas o autoconhecimento, autocontrole, autodeterminação e automotivação vão fazer parte do pilar do ser. Então, você prepara um líder focado naquilo que tem a ver com o pilar do ser e você permite e exercita a liderança através do pilar do conviver. Note que não é só a liderança, todas as pessoas da sua equipe vão precisar desenvolver níveis de habilidades de convivência. Então, o foco do pilar do conviver é justamente respeito, tolerância, saber discordar. Então, a assertividade está aqui dentro. E olha que interessante, né? Como o saber discordar ainda está muito, muito necessário no mundo de hoje. Esse relatório preparado pelo Unesco, que fala dos desafios do século XXI, acertou em cheio no pilar do conviver. A gente já está há 20 anos no século XXI e o que está bastante em voga agora é justamente a sua observação de como tem sido difícil as pessoas discordarem das ideias e continuarem seus relacionamentos. Esse, então, era um desafio já previsto nesse relatório e continua ainda sendo um desafio. Muito obrigado. Continue seguindo os vídeos. Eu vou detalhar cada um dos pilares, tá bom? E vou demonstrar como que a gente consegue tirar o maior benefício de cada um deles através do gerenciamento de cada um deles. Muito obrigado. Não perca os próximos capítulos.